Olá, eu sou o David Al, o nosso projeto é o Gordadeiras Nômades e neste vídeo de hoje nós vamos fazer este ramo de folhas. Vamos usar aqui o ponto Montmelick e o ponto haste. Então, são apenas dois pontos. Um ponto para treino, né? Para iniciar, aprender bem, e um que já estão acostumados, porque no canal tem bastante. Então, este ramo aqui vai ser o nosso ramo do vídeo aula desta vez. Foi utilizado agulha número 3 e fios de miada. São seis fios, usei os seis fios aqui. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem e vamos fazer o quê? Colorir a vida. Aqui na folha, nós vamos sair do avesso para o direito, vamos jogar o fio para cima, voltar onde o fio está e sair na lateral no risco. Ó, como se fosse fazer um ponto margarida. Daqui, nós vamos ir para o outro lado. Vamos entrar aqui embaixo, sair na lateral. Vamos pegar este fio aqui, passar por cima da agulha, passar por baixo, segurar e puxar. Assim. Vamos voltar. Vamos voltar aqui no meio e vamos sair na lateral de novo. Vamos pegar o fio, jogar por cima, por baixo e prender. Aqui, nós vamos ter dois fios. Então, nós vamos entrar após o segundo, ó, e sair na lateral novamente. Por cima, por baixo, segura e puxa. Volta aqui onde o fio saiu e sai para o outro lado. Vem com o fio e faz o mesmo processo. Desta forma. Temos dois fios novamente. Então, a gente vem e entra aqui no segundo fio e sai na lateral. Por cima, por baixo, segura. Volta onde o fio está e vai para a outra lateral. É sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro. Seu ponto vai ficando assim. Temos dois fios. Entramos. Vamos para a lateral. Por cima. Seguramos. Voltamos onde está. Quando o fio fica curto e vemos que não vai dar para terminar o trabalho, nós saímos para o avesso aqui, ó, por fora do ponto. Desta forma. Vamos para o avesso, arrematamos. E vamos trocar o fio. E vamos trocar o fio. Trocamos o fio. Voltamos lá. Vamos prender o fio. Com o fio preso, nós vamos voltar aqui, ó. Exatamente onde estávamos. Dentro do ponto, ó. Dentro do ponto, para dar a continuação. Voltamos aqui. E continuamos normalmente, ó. Vai ficando pequeno o lugar, mas vai fazendo até que se encerre o risco. Encerrou o risco, vai para o avesso, do lado de fora do ponto. A nossa folha vai ficar assim. Agora, vamos fazer o contorno da folha. Antes, a gente arremata. Aqui, ó, saímos do avesso para o direito. Deixe virar assim. Para fazermos o contorno da folha e aproveitar e já fazer aqui o cabinho. Vamos fazer o ponto ácido. Fazemos o cabinho e vamos vir para o lado, ó. Bem rente aos pontos. O ponto Moussmelec, ele fica bonito para contorno. Eu gosto muito de folhinha com ele. Porém, é um ponto que não é um ponto muito lavável. Porque vocês já devem ter observado que as laterais dele prendem, mas não ficam muito presas. Então, se começar, esfrega daqui, esfrega dali, o ponto vai saindo do lugar. Então, ele é um bordado, assim, para coisas que não serão muito lavadas. De repente, para quadrinhos, para bastidor. Mas, para enfeites, né? Capas de almofada, que é coisa assim que não é muito lavada. Então, ele fica muito bonito. Eu gosto muito dele em folha. Aqui na ponta, ó, nós vamos para o avesso e voltamos com os fiozinhos de tecido acima, ó. Para poder virar. É um ponto para ser bem treinado. Ele fica muito bonito para... Para barrados. Quando a gente quer fazer barrados, tipo cianinhas, ele fica bem bonito. Ah, e não esqueça, hein, de deixar o seu like, de deixar o seu comentáriozinho, mesmo que seja um pontinho, uma vírgula, porque para o canal isso é muito importante. O YouTube precisa entender que o vídeo foi útil, para que ele possa mostrar para outras pessoas. E se você chegou aqui agora, se inscreva, se gostar e nos acompanhe. Ó, sua folha vai ficar assim, ó. Bem bonita. Para arrematar, o processo que eu já ensinei para vocês, vem por dentro dos pontos. Volta por dentro dos mesmos. E corta o fio. O seu trabalho ficará desta maneira. Você pode usar este ramo, introduzindo flores no meio, né? Puxando aqui uns galinhos, fazendo flores. E o risco vai estar abaixo do vídeo, na descrição. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.